Olá pessoal, tudo bem? Agora seguiremos no tópico de isolamento celular, mas falando sobre purificação celular. Então, conseguimos isolar células de um tecido, mas muitas vezes obtemos populações heterogêneas, ou seja, com tipos celulares diferentes. Então, para estudar uma população mais específica de células, existem técnicas de purificação, que podem ser associadas às técnicas de isolamento que nós já vimos. Mas a purificação celular, o que é isso? O que significa? Ela serve para enriquecer uma população celular de interesse. São procedimentos para selecionar uma dada população com uma determinada característica. Existem várias técnicas de purificação, e hoje vamos falar de algumas delas. O tipo de meio de cultivo utilizado pode ajudar a selecionar determinadas populações. Existem células que precisam de combinações específicas de fatores para sobreviver e proliferar. Então, dependendo do meio que for escolhido, vai enriquecer em uma ou outra população celular. Outra questão que interfere no tipo de célula obtida é a capacidade de adesão e migração das células. Por exemplo, no método de esplante, você vai favorecer o isolamento de células que têm a capacidade de migração, uma vez que você espera que as células migrem no tecido. Além disso, a capacidade de adesão das células varia. Enquanto algumas conseguem aderir, por exemplo, ao plástico, outras não têm essa habilidade. Além disso, o uso de placas de cultivo recobertas com diferentes proteínas de matriz extracelular pode ajudar a selecionar populações que aderem mais ou menos a cada uma delas. Um outro método de isolamento e purificação é o gradiente de densidade associado com centrifugação. Você tem um gradiente de densidade, coloca a suspensão de células em cima e centrifuga. As células vão se deslocar no gradiente até encontrarem uma região com densidade equivalente à sua, quando param de se mover e formam as chamadas bandas. A partir daí, você consegue pegar essas células das diferentes regiões e cultivar separadamente, como nós conseguimos ver aqui na figura, onde células isoladas de diferentes regiões têm características morfológicas diferentes. O gradiente pode ser utilizado não apenas para separar células, mas também organelas, ácidos nucleicos, entre outros. Um gradiente muito utilizado para isolamento de células mononucleares de sangue periférico é o gradiente de ficol. O ficol é um polímero sintético de sacarose e epicloridrina. O procedimento envolve colocar o ficol juntamente com o sangue diluído e, após a centrifugação, as células se separam em camadas. Por exemplo, no fundo do tubo temos os eritrócitos, enquanto que as células mononucleares formam o anel entre o ficol e o plasma. Um outro método de purificação é o cell sorting, a citometria de fluxos. Eu não vou me aprofundar muito nesse assunto, que é tópico para um outro curso, mas a citometria permite medir parâmetros morfológicos e funcionais, como tamanho e granulosidade, de células em suspensão. Nesse caso, é possível separar as células por tamanho e granulosidade ou através de marcadores específicos. Por exemplo, nós usamos um anticorpo conjugado a um fluoróforo, que vai marcar um receptor da nossa célula de interesse. Então, no citômetro, vai ser possível detectar quais células estão marcadas ou não, e em seguida elas serão separadas e marcadas ou não marcadas. Após, você pode pegar a sua população de interesse e plaquear e cultivar novamente. Uma outra opção que essa metodologia oferece é fazer o single cell sorting, onde você separe e plaqueia as células individualmente, uma célula por poço. Isso permite a expansão clonal, ou seja, ao ter apenas uma célula por poço, todas as células que surgirem serão idênticas àquela primeira célula. Porém, nem todo tipo de célula permite essa metodologia, e é preciso ter em mente que, por ser um cultivo primário, muitas delas não resistem por muitas passagens. Chegamos ao final desse módulo, e com eles conseguimos ver que o protocolo de isolamento celular, com ou sem purificação, tem muitas variáveis. A metodologia escolhida vai depender o tipo de tecido de origem da célula, qual é a população celular de interesse, se precisa de uma população homogênea ou não. Pode existir mais de uma alternativa para um tipo de célula, e qual será o melhor vai depender de testes. Aqui estão algumas das bibliografias utilizadas. Essa aula foi elaborada por mim, com curadoria e supervisão da Alessandra Mello de Aguiar, e apoio técnico do Manuel Barata e Nathalie Erich. Obrigada, e até mais!